Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Márcia do canal Suculentas na Laje e hoje pessoal eu vou ensinar para vocês a fazer esse lindo vasinho aqui criativo com garrafa pet. Espero que vocês gostem. Já deixa o like aí pessoal para estar me ajudando. Pessoal, e para o trabalho de hoje eu vou usar essa garrafa aqui. Vou estar tirando aqui esse rótulo. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar aqui ó, aqui e aqui. É muito fácil pessoal. A maioria das pessoas aí que me segue sabe que eu não gosto de fazer coisa complicada. Já cortei essa parte aqui e agora eu vou tirar essa parte aqui, que é essa parte que eu vou usar para fazer o biquinho do bule e a asinha do bule. Aí ó, ficou assim. Eu vou cortar ele aqui no meio. E aí, ó, tá vendo como que vai ficar essa parte aqui? E aí vocês dobram aqui ó, ele. Vocês vão dobrar. Aqui é o que eu vou usar para fazer a asinha do bule e o biquinho. Aí vocês dão uma amassada assim ó, que ele vai ficar assim. Tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês como que eu desenhei aquele biquinho do bule. Olha só pessoal, para fazer esse biquinho aqui ó, eu tirei o molde desse desenho aqui ó, que é uma toalha de mesa. Aí o que que eu fiz? Aquele pedaço que eu cortei, eu coloquei aqui ó. E aí eu risquei. Eu já tenho um pronto aqui ó. Tá vendo? E aí eu risquei. Mas se vocês não tiver uma toalha aí ou um desenho que dá para vocês fazer isso, busca na internet, tira um print, uma foto e pede para alguém imprimir para vocês. E aí vai ficar mais fácil para vocês colocarem a pete assim em cima e riscar para tirar o molde. Tá certo pessoal? E agora pessoal, vocês vão cortar. Eu vou cortar o meu aqui e já volto com vocês. Já cortei aqui pessoal ó, ficou dois. Aí agora vocês vão fazer o seguinte ó. Tá vendo aqui? Vocês vão medir um dedo aqui ó, daqui para cá ó, um dedo. E vai dobrar. Vai dobrar um para um lado e o outro para o outro lado. Que é onde a gente vai encaixar lá no nosso bule. Ó, ele vai ficar assim ó, tá vendo? Eu dobrei um para um lado e o outro para o outro. Tá vendo? E aí vocês vão colar. Vocês vão colar só até aqui só. Vai deixar esse daqui ó, que eu dobrei sem colar. Tá certo? E não esqueçam de tirar essa marca aqui ó, da caneta. Porque senão vai atrapalhar vocês na hora de pintar. E aí vocês vão perceber que vai sobrar um pedaço. Que aí é o pedaço que a gente vai usar para estar fazendo a alcinha do bule. Aqui ó, já cortei aqui o meu. Aproximadamente assim um dedo e uns 15 centímetros assim o tamanho. Que é que vai ser isso daqui ó. Que é a asinha do bule. Agora eu vou estar colando o meu aqui e já volto com vocês. Colei aqui pessoal, olha só como que ficou ó. Tá vendo? Que essas duas partezinhas ficou aqui ó. E agora vocês vão entender por quê. Ó. Deixa eu colar aqui primeiro a alcinha. Prestem bem atenção. A alcinha vai ficar assim ó. Quando vocês cortarem, né? E aí vocês vêm aqui ó. Vocês podem estar colando com a cola instantânea. Ou com uma fita dupla face. Eu vou estar usando a dupla face. Eu já até coloquei aqui ó. Tá vendo? E agora eu vou fazer assim ó. Vou colar aqui. É muito rapidinho para colar com a fita. Ó. Estão vendo? Vão ficar assim. Aí vocês vão colar assim ó. E aí do outro lado na mesma direção. Vocês vão fazer um corte. Aqui assim ó. Um corte do tamanho. Desse, disso daqui ó. Que é para poder encaixar. Aí o cortinho vai ficar aqui. Eu já cortei o meu aqui. Deixa eu encaixar aqui para vocês entenderem. Ele vai ficar assim. Aí vocês podem juntar ele aqui ó. E colocar naquele furo lá que eu fiz. Naquele rasgado lá que eu fiz. Onde eu cortei. E aí vai ficar assim. Se vocês quiserem ele mais firme. Você, quando vocês colocarem ele, encaixar ele aqui. Vocês vão entender. Como, por que que eu fiz aqueles dois. Que aí dá para vocês colarem aqui. E ele fica bem firme. Ele vai ficar solto lá. E vocês pegam lá por dentro e cola. E aí pessoal. Agora é só pintar. E ficou assim pessoal ó. Essa lindeza aqui. E para pintar esse vaso. Eu usei tinta de parede. Eu usei essa tinta aqui ó. Tinta de parede. Mas eu uso qualquer uma. Menos tinta de tecido. Uso dessa daqui também. Tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Olha só que gracinha. E eu vou estar fazendo pessoal também ó. O passo a passo na hoje. Porque fica muito longo o vídeo. Vou estar fazendo o passo a passo dessa lindezinha aqui. Tá bom? Aguarde aí. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Espero muito que vocês tenham gostado. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E aí E aí E aí